Voltamos aqui com as perguntas com o Dr. Márcio Silva Coelho, dessa vez da Marli Passos, na cidade de São Paulo. Ela diz o seguinte, doutor, que ela é funcionária pública aposentada por tempo de contribuição. Depois que ela se aposentou, ela começou a trabalhar registrada no mercadinho do bairro dela. Já faz 17 anos que ela contribui para o INSS e ela tem 60 anos de idade. Ela quer saber se ela pode requerer a aposentadoria dela duas vezes para o INSS. Como é que ela faz? Oi Marli, como vai você? Tudo bem? Marli, você não só pode como deve. Se você é aposentada por tempo de contribuição no fiscalismo público e a partir de então começou a trabalhar no mercadinho, já faz 17 anos que você trabalha nesse mercadinho e tem 60 anos de idade, você pode sim entrar e pedir o recebimento de uma segunda aposentadoria. Já agora pelo setor público, pelo setor privado, desculpe, pelo setor privado, e tem duas aposentadorias. A sua conquistada como funcionária pública e a outra conquistada pelos 17 anos de contribuição que você tem. Você não só pode como deve. Aliás, deve fazer isso logo. A reforma da Previdência está vindo aí e muitos desses direitos serão eliminados, infelizmente. Agora, presta atenção no que eu vou dizer. Aquele que são aposentados por invalidez não pode trabalhar. O que eu estou falando aqui vale para aqueles aposentados por idade, no funcionalismo público, ou por tempo de contribuição. Esse sim pode ter uma segunda aposentadoria, conforme eu acabei de falar. É que o caso dela é por tempo de contribuição. Sim, pode. Não só pode como deve. Maravilha. Muito obrigado, doutor. Até a próxima pergunta. Legenda Adriana Zanotto